Apesar de morar em Porto Alegre há mais de dois anos, tanto o Daniel, que saiu lá de Aracaju, quanto a mãe dele, a Vanessa, são considerados turistas e de um tipo muito especial, o turismo em saúde, que atrai muita gente para a capital gaúcha. Lá em Belo Horizonte, eles não conseguem chegar a um diagnóstico tão preciso quanto aqui em Porto Alegre. Comparando com os hospitais do Rio, é um hotel cinco estrelas, pô. Sempre que tu tem um crescimento, que é o que está acontecendo hoje, um atendimento a esse público estrangeiro, tu melhora a assistência também para o público local.